Com a nova lei do combustível do futuro, sancionada pelo presidente Lula, o Brasil terá um diesel menos poluente até 2030. Na prática, a norma prevê que a adição obrigatória de biodiesel ao diesel vendido ao consumidor final vai subir para 15% em 2025 e 1% ao ano até 2030, somando 20% de mistura. Já a margem de mistura de etanol à gasolina vai passar de 22% para 27%, podendo chegar a 35%. Estamos plantando uma nova semente, a semente do combustível do futuro, companheira Dilma. Ela vai gerar mais de 260 bilhões em investimentos no agro e na casa dos biocombustíveis. O combustível do futuro coloca o Brasil na dianteira da nova economia, a economia verde, ministra Marina. Vamos aumentar a mistura do etanol na gasolina. Estamos fortalecendo a cadeia do etanol criada há 40 anos e impulsionada nos anos 2000 pelo presidente Lula com os veículos flex. Poderemos saltar do E27 até 35% de etanol na mistura. Caberá ao Conselho Nacional de Política Energética definir e aumentar a mistura de biocombustíveis nos combustíveis fósseis. A partir de janeiro de 2026, o Conselho deverá definir uma meta anual de redução de emissões de gases de efeito estufa, começando com 1% e podendo chegar a 10%. A lei também cria o Programa Nacional de Diesel Verde e programas voltados à transição energética. Entre elas, novas estruturas para o biometano e combustível sustentável de aviação, chamados de SAF, e produzidos a partir de recursos renováveis como óleos vegetais e biomassa. Até 2030, todas as aeronaves produzidas pela Embraer estarão certificadas para voarem com combustível menos poluente. É importante destacar que as aeronaves hoje já são aptas para voar com até 50% de SAF. Estamos trabalhando para certificar as nossas aeronaves comerciais e executivas para voar com 100% de SAF até o final desta década. Aprovada pelo Congresso em setembro, a nova lei também prevê o selo de produção para a agricultura familiar, que também vai produzir matéria-prima para a produção do combustível. Nós vamos poder produzir também biocombustível a partir de mais matéria-prima da agricultura familiar. E para a gente isso é desenvolvimento. Por que é desenvolvimento sustentável? Porque nós vamos produzir uma matéria-prima para um combustível limpo, mas também incentivando a produção de alimentos saudáveis. Com 88% da matriz elétrica limpa, o Brasil também quer ser referência mundial ao liderar a produção de biocombustíveis. O governo aposta no combustível do futuro. Mais limpo e eficiente, o programa é considerado inovador na descarbonização da matriz de transportes e mobilidade. O Brasil hoje é um modelo para o mundo. Vocês não têm dimensão de como é que eu me sinto hoje, olhando para o mundo e dizendo, o Brasil é o país que vai fazer a maior revolução energética do planeta Terra e não tem ninguém para competir com o Brasil. O Brasil hoje é um modelo para o Brasil.